As companheiras sempre tiveram muita pena agora. Coitada da Uralgia, sozinha naquele casarão, coitadinha. Vamos fazer alguma coisa por ela. Vamos nos ajudar. E ela cada vez sumindo. O Uralgia se levava. E ela procurou o padre e contou ao padre o seu sofrimento. O padre disse, saudável, você precisa ser ajudada por nosso senhor. Você precisa ter um companheiro. Um companheiro qualquer pode nos servir. Você pode emprestar meu papagaio, aquele ali. Esse papagaio foi criado aqui na sacristia. De forma que ele só sabe rezar. Só sabe rezar. Ela já tinha ganho com o papagaio de presente das comadras. Faz esse mesmo sentido. Mas o papagaio é miserável, cruel, bandido, traficante, sei lá. E passava o dia dizendo, essa velha vai morrer. Essa velha vai morrer. E o outro novo que só sabia o resultado. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece.